Agora era uma ocasião que tu faz pena Que ainda se tuve, não é nada, eu não juro desistar Tá de batomão, eu não vou falar mais, eu não vou zundir Eu não me grito, eu não perdoe um minuto Eu não me grito, eu não perdoe um minuto Eu não perdoe um minuto